olá pessoal tudo bem tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal pedras e achados nesse vídeo pessoal vamos mostrar algumas pedras estranhas da nossa coleção isso mesmo pedras que a gente já encontrou que são assim bastante exóticas bastante estranhas muito diferentes de outras pedras habituais que a gente encontra por aí então o objetivo desse vídeo vai ser o seguinte a gente vai mostrar algumas dessas pedras aqui tem ser alguns comentários sobre elas e você pode observar se você já encontrou algum material parecido com esse pode ser que a gente acabe tirando suas dúvidas a respeito de pelo menos a maioria dos minerais que a gente encontra por aqui para começar eu só vou mostrar deixa eu ajeitar aqui mais um pouquinho aqui vou mostrar essa pedra aqui olha só esse tipo de material aqui até bastante comum em fundo de rio essa pedra que veio do Pará que foi meu pai que trouxe essa pedra aqui para mim ela é uma pedra assim bem bem diferente bem curiosa é olha só como ela é cheia de pedrinhas menores cristais de quartzo rolados grudados nela naturalmente né então isso aqui foi uma formação que se forma depois a compactação de minerais areia argila e vai endurecendo essas pedrinhas ficam grudadas nela geralmente são pedrinhas comuns pedrinhas de fundo de rio de quartzo ficam grudados nessas concreções o nome é concreção mesmo essa outra pedra aqui também é comum da nossa região essa pedra aqui é um minério de ferro e ela tem essas cores aqui ela também dá assim olha redondinha com esse miolinho às vezes amarelinho e olha só também outra formação do minério de ferro essas bolotas que dá vários tipos de forma também então minério de ferro é bastante comum na nossa região em vários lugares olha esse aqui que interessante isso aqui também é um minério de ferro é esférico olha só que legal é bastante pesada essa pedra aqui muito pesada para o tamanho dela mas é minério de ferro também essa daqui também tem minério de ferro e outros minerais também que eu vou saber identificar mas a maioria é minério de ferro vai ter um pouquinho polido naturalmente por fora essa pedra aqui e olha só também outra dessas bolotas elas vão se grudando e vão formando olha essas essas capas e tem bastante minério de ferro também nessas pedras formação botrioidal aí vai formando essas diversas formas muito interessante muito comum em região semiárida olha essa pedra aqui pessoal que interessante né minério de ferro a famosa hematita eu vou mostrar aqui uma coisa bem interessante que eu já mostrei em algum vídeo mas olha só vou esfregar meu dedo aqui e olha só o que vai acontecer olha só a cor que solta a tinta que essa pedra solta parece sangue né as hemácias do sangue por isso o nome é matita isso é o que dá a cor ao barro vermelho ao chão de terra vermelha e muitas pedras com tonalidades roxa e vermelha olha essa pedra aqui também tem minério de ferro mas essa aqui é provavelmente um kimberlito é diferente dessa outra aqui olha que tem as cristalzinhos essa aqui é uma concreção também concreção essa mistura de várias pedras ela também tem vários minerais inclusos que ficaram grudados nela esse tipo de informação pode ter locais que tem formação de diamante dentro dessas pedras não é todo local esse aqui provavelmente não é um kimberlito que contém diamante mas é possível encontrar algumas pedras que tenham diamante dentro delas e outros minerais também olha essas outras formações aqui esse tipo de pedra aqui também tem minério de ferro mas é o predominante aqui é o minério de manganês olha só a cor dele esse cinza escuro cinza grafite são formações bem curiosas olha só que lembram bastante fósseis é oco por dentro apesar que eu já consultei algum algum pessoal e falou que isso daqui não é não é na verdade não é fóssil mas olha se assemelha muito ainda tenho minhas dúvidas olha só toda essa parte em volta aqui essa cor mais escura é do minério de manganês e ela tem essa formação rocada por dentro essas pontas que lembravam galhos como se fosse uma árvore essa daqui também ela bem frágil também parece uma madeira petrificada ela é bem frágilzinha ela solta uma tinta preta se esfregar com o dedo característico do minério de manganês e ela tem essas formações assim ocadas por dentro parecendo que tinha uma matéria orgânica aqui que se decompôs olha esse pedacinho aqui também olha essa cor bem escura isso aqui é do minério de manganês e esse brilho um pouco metálico mas ele é bem preto bem um tom de grafite escuro é bem legal tem vários tipos de formação do minério de manganês e agora vou mostrar algumas outras pedras diferentes olha essa pedrinha aqui isso aqui é nada mais é do que um pedaço de calcedônia uma calcedônia assim comum mas o interessante é esse desenho aqui que poderia lembrar assim a um uma marca um fóssil uma marca de uma pata de algum animal por exemplo essas formações acontecem porque aqui existe alguma matéria orgânica como raízes de árvores por exemplo e ela se decomporam e a pedra formou ao redor dela e ficou marcada essa essa parte existem vários tipos de formações nesse tipo nesse estilo falando também calcedônia vou mostrar essa pedra aqui olha só que interessante que curiosa que ela é ela parece um quebra cabeça foi toda montada mas ela não está quebrada ela é toda lisinha lembra muito jaspe picasso mas é uma calcedônia toda quebradinha toda montada provavelmente de origem fóssil mas é o que o curioso dessa pedra é essa formação esse parece ser um quebra cabeça olha só outra pedrinha bem curiosa que vou mostrar aqui para vocês essa pedra aqui parece que tem desenhos inscrições nela parece que foi feito à mão esses desenhos mas esses desenhos estão encrustados na pedra isso aqui é um jaspe com bastante minério de ferro aquela hematita que a gente mostrou agora há pouco e forma esses desenhos que provavelmente é algum tipo de calcedônia branca e às vezes também opala que se formam entre as cavidades da pedra fazendo esses desenhos dessas formas olha só essa outra aqui ela se forma junto com a calcedônia e acaba sendo uma mistura de várias pedras esse tipo de pedra é chamado de iongita com Y são as iongitas então essas camadas às vezes são pequenas camadas de opala branca às vezes também são de calcedônia, ágata e tem algumas formações botrioidais olha essas outras aqui que interessantes olha só essa aqui já é uma pedra mais pesada, mais densa ela é também a formação de ágata e essa formação botrioidal que são essas bolinhas, essas bolotinhas da calcedônia botrioidal ela lembra bastante, assim, formações de cavernas esse tipo de pedra aqui é bastante interessante olha só essa outra aqui é literalmente uma formação de cavernas, essas formações, essas bolinhas de calcedônia que vão para dentro da pedra como se formasse alguma caverna lá dentro então essas bolinhas aqui são as calcedônias na verdade toda ela é uma calcedônia, né? essas bolinhas são a calcedônia mais pura revestida de cristais de quarço minúsculos algumas inclusive tem vários brilhozinhos como se fosse uma pequena drusa de cristais ali olha essa daqui, tem um jaspe amarelo e formou cavidades de ágata misturado com minério de ferro é uma grande mistura esse tipo de pedra aqui são as yongitas olha essa pedra aqui, que curiosa, pessoal esses buraquinhos perfeitos parecendo que o cupim comeu a pedra, né? lógico que isso não seria possível olha só esses buraquinhos estão aqui provavelmente por conta da matéria orgânica também olha só essa daqui, como está toda cheia de buraquinhos parece que é um cupinzeiro essa pedra aqui é uma formação de jaspe também e ela está toda cheia de buraquinhos provavelmente isso daqui possa ser a formação de um fóssil de coral então a matéria orgânica que existia aqui foi decomposta e a pedra se formou ao redor e a matéria orgânica desapareceu e ficou só a pedra com esse formato falando em fóssil de coral dá uma olhada nessas pedras aqui essa pedra aqui que eu estou mostrando essa daqui é literalmente um fóssil de coral vou dar uma olhada nessa pedra com atenção pessoal olha só, tem essas bolinhas aqui esses círculos aqui, olha só é a forma do animal fossilizado que o coral é um animal é coral do fundo do mar coral fossilizado essa aqui também é uma formação olha, essa aqui não está completa ela já seria bem maior se tivesse completo ia formar uma rodinha bem completa aqui são pedras bem pesadas detalhe pessoal que essas pedras aqui foram achadas a quase 200 quilômetros do mar mais próximo ou seja, a indicação clara de que a região muitas das regiões do nordeste já foram mar olha só, essa outra formação também de coral isso também é um fóssil de coral muitas regiões áridas que nós temos no Brasil já foram banhadas por mar regiões de solo arenoso principalmente se você é de alguma região de solo arenoso provavelmente você está numa região que um dia foi mar são animais esses corais animais de água salgada não é de água doce para ver como é curioso o tempo não tem mar nem próximo da região que essas pedras foram encontradas olha só outra pedra aqui que é curiosa também veio do mesmo lugar dessas peças do coral é um jaspe mas ela parece um osso é uma formação muito curiosa é um jaspe amarelo nunca vi uma formação de jaspe amarelo desse jeito por isso que a gente trouxe essa pedra desse jeito tem até os buraquinhos aqui parece um pedacinho de osso como se encaixasse em algum lugar não acho que seja mas está aí a forma curiosa essa outra pedra aqui é o curioso dela é só esses três furinhos aqui bem interessante diferente né dessa formação é um tipo de jaspe também olha só essa outra pedra aqui pessoal é uma formação sedimentar e ela está toda com essas pedrinhas ao redor olha só só lembra bastante essa pedra aqui o que acontece é que essas pedras mais marrom brilhante é isso aqui ela está polida naturalmente pelo tempo e ela tem um desenho aqui bem interessante formada por essa substância diferente na pedra muito curiosa a formação dessa pedra parece que cai alguma coisa derretida em cima dela ela tem um brilho metálico essas partes aqui provavelmente minério de ferro mesmo e a pedra é algum outro tipo de mineral diferente muito curioso olha só essa pedra aqui é uma madeira petrificada eu diria que um estágio de transição ela é um pouco frágil olha só as cavidades dá pra ver bastante listras orifícios dentro dela como se tivesse começado a apodrecer mas não completou diferente dessas outras peças aqui que também são madeiras petrificadas mas são peças bem duras a gente vê que o aspecto dela se assemelha bastante a de uma madeira uma madeira dura de pinho olha só o desenho que ela forma até essa daqui olha só a cor nem parece que isso aqui é uma pedra né que hoje é uma pedra mas um dia foi uma madeira fossilizada isso aqui há pelo menos no mínimo 150 milhões de anos atrás falando em madeira petrificada olha só que peças curiosas também isso aqui também é madeira petrificada só que em opala então essa peça aqui é uma opala branca bem desidratada provavelmente por conta de ficar exposta ao sol mas olha só a formação dela é uma pedra bem mais leve menos densa toda envolta nessa parte que é um minério de ferro ao redor dela essa parte marrom essa parte aqui essa outra aqui também é um pedaço de madeira petrificada em opala que é a xilopala aquelas outras são madeiras petrificadas e essa aqui são madeiras petrificadas em opala que se forma a substância opala se forma em matéria orgânica essa aqui olha é uma xilopala e uma madeira petrificada não são a mesma coisa né a xilopala precisa ter a opala pessoal nesse vídeo a gente mostrou um pouco dessas pedras curiosas que a gente encontra acaba guardando na nossa coleção mostramos aqui para vocês e se você tem aí já achou alguma pedra curiosa diferente quer mostrar para a gente vai lá no nosso instagram manda foto lá no nosso instagram que assim que a gente puder a gente vai dar uma olhada e vai responder vocês claro se a gente souber a gente também faz uma pesquisa para ajudar vocês a identificar o mineral tantos minerais que encontra mas é sempre bom guardar uma pedra diferente que você encontra pode ser que você encontre um mineral interessante mesmo que não seja valioso mas que seja um item bastante colecionável pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje onde a gente mostrou um pouco a nossa coleção então qualquer dúvida deixa os comentários aí embaixo então até o próximo vídeo valeu e até mais